Minha mãe, Los Angeles, graças a Deus, você veio e eu estou atendendo a sua busca de notícias. Só não estou sem por cento, porque a saudade é uma torcida que vibra em meu peito. Sei o quanto você tem se esforçado, mãe, para ficar de pé, mas não tem faltado o apoio de meus irmãos, Jean e Rafa. Meus irmãos me deixam tranquilos em assistência a você. Mamãe, estou com o doanário que envia a você um grande abraço. Estamos fazendo parceria aqui, no novo campo da vida. Penso que a vida escapa de nossas mãos e achamos que podemos totalmente controlar ela. Mãe, posso lhe dizer que não vim antes do tempo. O que nos parece inexplicável, com circunstâncias adversas, foram apenas o jogo da vida que me chamaria para o outro canto da quarta. Compreendo suas questões de mãe e de que o primeiro atendimento médico pudesse sanar a minha reclamação de dor peitoral. Mas não pense que pudesse qualquer ação mudar o meu quarto. Não, eu viria de alguma forma, porque era assim que o meu contrato de vida estava demarcado aqui. Apesar de tudo, de tudo, e claro, trouxe atribulações para mim e família e os amigos que sentiram a minha partida. Eu cheguei em seu ventre que me acolheu, mas o mesmo ventre que me acolheu e se fez cama para mim, seus ombros de mãe, seu colo maternal, foi onde o meu último suspiro no corpo se fez. Acordei destilado com a sensação de que suas mãos me protegiam. Pensei em estar em alguma enfermaria aí mesmo, mas depois fui orientado do que o coração não aguentou e eu acordava em outras paradas. Mãos amigas souberam me abraçar, porque não contive as lágrimas ante a realidade que eu vivia. Um dia, mãe, nos reencontraremos e peço a Deus que seja você amparada pelos meus braços. Não irei deixar de pensar em você. Todos os dias acordo pensando em você, nossa bela mãe, que doou tudo de si para mim, para o Rafa e o Jean. Que os músculos da fé fiquem mais rígidos em nós, pois que por mais corpo sarado em dia, somos frágeis em nós mesmos. Vou seguir e vou caminhar para não os aprendizados. Abraço os meus amigos, que sempre me dedicaram atenção e que de alguma forma sentiram a minha ausência. Abraço forte aí. Ei mãe, você mãe, seu filho, Rick, Ricardo, Trintini, Guerra. Mamãe, Maria de Lourdes, minha guerreira, minha inspiração. Que vontade de lhe apertar em meus braços e dizer o quanto eu te amo e também não vivo sem você. O nosso amor é para sempre. Temos que lutar para não ficarmos presos no passado. É meu esforço contínuo aqui, com a ajuda de meus avós, João e Peratriz. Eles me auxiliam nos instantes em que a eles peço o apoio e socorro. Não me faltam, parem a ajuda. É muito triste. Os loucos que estão por aí, andando e caminhando pelas ruas. São criaturas, creio eu, sem querer professorar, que não tiveram a bênção do lar que eu tive tempo. As pessoas que faltaram às bases do bem e viveram e vivem em ambientes de revolta e perturbação. Por isso que todos nós, neste mundo, precisamos pensar na prece e no poder da proteção de Deus. Sei o quanto foi duro para o papai ver o cenário em que me encontrava. E peço, papai, pensar que eu estou de pé. Não sou um filho combalido no veículo após o disparo de um doente e desequilibrado. E pensar nesse instante em que somos de surpresa abordados. Pai, sabe que não iria reagir. Nem você, mãe. Apesar do corpo talhado na academia, não iria jamais atrever em ser um super-homem. O instante de estresse é complicado. Ações sabemos como devem ser. Mas isso pode ser também teoria. Mas estou aqui para deixar paz em seus corações. E que a vida deve seguir com novos projetos. E desejo agradecer a Sandra pelos livros que foram encaminhados à mamãe Maria de Lourdes. E que traziam luzes esperanças. Meu eterno agradecimento, pois estes livros são remédios. Aqui tem muito o que fazer. Que pena, não tivermos melhores noções do após. Mas aqui tudo seguirá. E serei eu mesmo no bem que precisamos sempre fazer. Deixo minhas recomendações. E abração ao meu irmão Guilherme. O nosso Gui. Que diz que ele seja muito feliz. Apoiando um dos meus reis. Mãe, daquele jeito, com a mão no peito, com o coração de amor para você. Mãe, eu te amo. E o bem deve ser, não é? E o bem deve ser sempre, não é? E deixo o recado do jovem Igor de Paula Fernandes Vagundes. Que pede paz e amor à sua mãe Tatiana, aqui presente. Dona Tati, deixe ele com nós. Alguém? Pode vir aqui, seu Deus. E aí tem pessoas que eu vou fazer a bambolha. Não foi. E o bem deve ser sempre, não é? E deixo o recado do jovem Igor de Paula Fagundes. que pede paz e amor à sua mãe Tatiana. Aqui presente, Dona Tati, deixe ele com nós. Então, seu filho está já trabalhando e ajudando. E acolheu o filho da Dona Tati. O seu filho sempre seu mãe. Doutor Douglas Felipe Orai e o seu filho orai teu filho. Amém.